Música O vereador Carlão do PT, que é o presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, conduziu na última segunda-feira uma reunião com os moradores do bairro Cidade Singer. Cerca de 30 pessoas compareceram. O parlamentar discutiu com o grupo sobre a infraestrutura precária do bairro. Então nós iniciamos esse trabalho, a convite aqui da comunidade do Cipron, com o objetivo de a gente organizar essa comunidade através da criação dessa comissão, para que a gente possa buscar uma regularização fundiária dessa região. Porque nós entendemos, ouvindo o Poder Executivo, que só é possível você trazer melhoria aqui para o bairro a partir de uma regularização fundiária. Segundo o vereador, os problemas no bairro são muitos. É que veja bem que com a falta de pavimentação, a consequência é que vem uma série de outros problemas. Você tem o acesso hoje de bombeiro, o acesso de ambulância, a falta de uma estrutura na área de educação, na área de transporte, de segurança, tudo gira em torno da falta dessa regularização. Nós temos um problema de iluminação aqui muito grave para as pessoas que saem à noite para ir na escola ou voltam do serviço, tudo em função da falta de regularização fundiária. O bairro Cidade Singer existe há 40 anos. Cerca de 2.300 famílias moram aqui. E o grupo que foi formado hoje na reunião vai encabeçar os pedidos de mudanças que os moradores precisam. Eu sou moradora aqui há 9 anos. Já houve um caso comigo aqui de eu passar mal e a ambulância não querer entrar no bairro. Entrou depois de muitas horas e eu estava com começo de infarto. Para a dona de casa, o bairro não tem atenção do poder público. Está com três semanas que houve na rua 1 um acidente por falta de iluminação. Então, é ruim aqui. É esquecido. Correio até que está normalizando. Mas aqui é esquecido. O objetivo dessa comissão é acompanhar a Comissão de Direitos Humanos, as ações da Câmara Municipal. Nós pretendemos que essa comissão seja um elo de ligação entre o trabalho que nós vereadores vamos fazer junto ao Poder Executivo e a relação deles com a população para ajudar na mobilização e numa pressão necessária para que as coisas aconteçam o mais urgente possível.